Se uma colônia humana de apenas 5 ou 6 pessoas em Marte ainda soa como um sonho distante, espere até ouvir o plano de colonização do bilionário empresário Elon Musk. Musk está pensando muito maior, ele quer colocar lá algo em torno de 1 milhão de pessoas. O envio de um punhado de pessoas a Marte a cada poucos anos nunca vai ser uma próspera colônia. Se queremos algo parecido com a indústria e infraestrutura que temos na Terra, nós vamos precisar de uma força de trabalho enorme. Musk disse isso em uma entrevista para a revista EAM. Eu concordo com ele plenamente. Eu acho que se é para colonizar, tem que ser de uma vez. Enviar 4 pessoas, cara, esses caras vão acabar morrendo. Mas e quanto ao foguete que explodiu? Bem, Musk disse que o problema já foi resolvido e que a peça que causou o defeito já foi trocada. E ele diz mais o seguinte. Com 1 milhão de pessoas você está realmente assumindo uma quantidade incrível de produtividade por pessoa. É verdade, que é o que você precisa para recriar toda a base industrial em Marte. Você precisaria minerar e refinar todos os diferentes materiais em um ambiente muito mais difícil do que na Terra. Não haveria árvores, não haveria oxigênio ou nitrogênio e nenhum óleo. Mesmo supondo que você pudesse transportar 100 pessoas por vez, que é um número grande sabendo-se que a nave espacial tripulada atualmente em desenvolvimento está projetada para acomodar cerca de 6 pessoas apenas. Você precisa então conseguir o dinheiro para bancar 10 mil lançamentos. E além disso, todas as pessoas irão precisar de um monte de suprimentos também, disse Musk. Ele estima que seria preciso cerca de 10 viagens com carga para cada viagem dos humanos. Então isso equivaleria a 100 mil lançamentos com abastecimento. Musk diz que tudo isso poderia acontecer sim, dentro de um século. Há rumores de que Musk já tem um projeto para uma nave espacial gigante, que poderia acomodar 100 pessoas. Perte do plano que é chamado de Colonial Transporter Mars, que seria uma frota de naves espaciais e foguetes projetados para viagem a Marte. Musk disse que vai revelar alguns desses planos até o final do ano. Mesmo se Musk puder produzir essas naves gigantes, o custo de 100 mil lançamentos seriam astronômicos. Se pensarmos em fazê-lo do modo tradicional, mas Musk tem um plano para isso também. Ele não é o tipo tradicional. Sua empresa SpaceX está trabalhando no desenvolvimento de foguetes 100% reutilizáveis. Foguetes são a única forma de transporte na Terra, onde o veículo é construído de novo para cada jornada, disse Musk. Foguetes reutilizáveis iriam conduzir o custo para um nível baixo, a apenas dezenas de milhares de dólares por libra de peso. Foguetes reutilizáveis significam que poderia se fazer o lançamento várias vezes em um dia. Fazendo tudo isso acontecer dentro de um século é otimista, para se dizer no mínimo. Mas sonhar grande como Musk não é para qualquer um. Ele é um bilionário e um dos empresários de tecnologia mais bem sucedidos do mundo. Se alguém pode realizar algo, é provavelmente ele. E você, o que acha? Teria coragem de embarcar num foguetinho desse? E garantir um futuro brilhante aí? Lá em Marte? Comente, deixe a sua opinião. Lá em Marte? Vai ver. Tchau, tchau. Eiltate? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.